Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês, ó, Star Wars Battlefront 2, eita, eita, peguei, deu ruim, deu ruim, deu ruim, trazendo aqui pra vocês novamente o Star Wars aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer, aqui né, ó, quer ver, acho que eu vou despesado, ó. Ó, opa, vou morrer já, tô sem vídeo, vixi maria, se eu sobreviver aqui vai ser milagre, não deu, não teve como, mas tem problema não, vamos voltar de, de pesado que vai dar bom, ó, nós estamos na parte da aliança, né, tá com fim no time, vai meu filho. Ó, tá eliminado aqui, ó, aí, ó, ali também tem mais, ali tem mais, ó, aqui, ó, ué, como assim, como assim, meu? Aê, boa! Boa, time! Aqui, ó, agacha aqui um pouquinho. Boa, capturamos, vamos avançar, time, vamos avançar, vamos avançar. Opa, nós não podemos avançar mais. Primeira fase concluída, preparem-se para avançar. Aí, aí, agora vai. Temos novos alvos, vamos capturá-lo. Ai, tomei uma. Capturem aquela área do alvo. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui por cima, aqui pela direita. Ó, o esquadrão tá ali, ó. Isso, ó, calorém, calorém, calorém. Ah, não. Olha. Joguei o que deu ali, mas não teve como. Será que eu vou de Ray? Ou vou de Fim? Eu acho que eu vou de Fim, mano. Ah, número máximo, não pode? Então, vamos de Ray, então. Eu posso cuidar de mim mesmo. Então, vou de Ray. Vamos. Vamos. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Vamos segurar aí, Fim. Pega aí, pega aí. Captura, captura. Será que eles vão tentar vir por aqui? Será que eles vão ser atrevidos o suficiente? Gente, eu vou capturar aqui, ó. Pra depois de capturar, a gente vai pro próximo. Olha, eles tá vindo aqui, ó. Pula. Aí, ó. Conseguimos dar uma dominada boa aqui. Cadê, cadê os caras? Ali, ó. Peguei, peguei. Aqui, ó. Vou pela direita. Vamos lá, Fim. Vamos lá, Fim. Nossa, me deu choque. Ah, me matou. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Será que dá pra ir com a Ray de novo? Acho que eu não tenho mais carta. Ah, não posso. Vamos com a Ray de novo, né? Deu bom time. Vamos com ela de novo. Não, Ray. Não tô te oferecendo emprego. O que que adiantou aqui, abrir aqui? Escondeu o sabre? Não. Ativa ele. Vou pela direita lá, com os quadrões. Vamos, vamos, vamos lá. Claro. Escolha os seus autos. Você se machucou? Tá tudo bem? Ah, não. Sai, 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 sai. Ah, eu tô capturando aqui. Ó, não sei direito. Não acho que quase nunca joguei com a Ray aqui. Não sei direito quais são os... Os golpes dela. O que que ela pode fazer? O que que ela não pode? Tá capturando. Tá capturando. Vamos, vamos ganhar, vamos ganhar. Aí. Boa, boa. Ué, lá não dê flash. Não rebate, não. Ah, eu morri. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Então agora não vai de pesado, né? Perdeu a Ray, não é? Vai de pesado. Vamos lá que a gente vai ganhar essa partida. Vamos lá, vamos lá. O outro que tá aqui. O outro que tá aqui. Ah, não deu. Ficou no fiapo de vida. Liberou a Ray? Liberou. BB-8 também, tá? Não pode. Chewbacca, não. Só a Ray, eu acho. Bom, vamos de Ray, então. Só tem a Ray, vamos de Ray também. Eu sou a Ray. Sou uma catadora de lixo. Eu sou a Ray. Eu sou a Ray. Acabou, porra. Acabou, porra. Irminação. Olha, ela me matou ainda, capitão. Olha. Deu sorte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não acredito. Foi quase, time. Foi quase, foi quase. Vamos lá. Matei 66. Enfileira e vem, criança. Enfileira e vem. Nós está capturando? Estamos, estamos capturando, estamos capturando. O encontro é nosso, é nosso. Estamos, estamos, um pouco. Ótimo. Ah, ah. Eu tenho um bom pressentismo. Ah, ah. Aí, ó. Tá, capitão, tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando Vai ser o fim já já Contestado? Como assim, meu? Ganhamos Aí, time, vitória da resistência Certinho, galera O vídeo vai ficando por aqui Essa foi mais uma gameplay aqui do Star Wars Battlefront 2 pra vocês Lembrando aí, você que não é inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o like e compartilhar com os amigos, beleza? É isso aí, time Valeu, falou Fui!